Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, no nosso quadro Pergunte ao Bona. Então, se você tem qualquer dúvida que você queira que eu responda, você vai aqui na área de comentários ou nas minhas mídias sociais, coloca a hashtag Pergunte ao Bona, que eu vou selecionar algumas e vou fazer um vídeo todo sábado às 10 horas da manhã respondendo essa dúvida que foi colocada, beleza? Então, sim, e não esqueça também de se inscrever no canal e clicar no sininho aqui para receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar. Então, a pergunta de hoje é do Almir. O Almir fez a seguinte pergunta. André, pergunte ao Bona. As ações que eu monitoro e tenho grande interesse de investir, tem bons fundamentos de acordo com as minhas análises, análises dele do Almir, estão todas nos seus preços mais altos da história, acima das médias. Comprar nesse momento de alta é muito perigoso? Na sua experiência de investidor, é melhor ter cautela? Obrigado. Bom, Almir, vamos pensar o seguinte. Você disse que está avaliando os fundamentos das empresas que você acompanha, certo? E você entende que os fundamentos dessas empresas são consistentes. Então, com relação a isso, você está confortável. E agora você está com a preocupação de comprar esses preços nas máximas, né? No mercado, sempre que o ativo está nas máximas, você comprar num preço elevado sempre representa um risco, porque você não tem uma referência de preço anterior. Porém, essas correções que podem acontecer nos ativos, elas são correções de prazo mais curto. Então, se você está fazendo um investimento por fundamento e você está confortável com as suas avaliações que você fez, e esses fundamentos, toda avaliação de fundamentos, ela tem a ver com uma avaliação de retorno para longo prazo, qual é? Será que você deveria realmente ter essa preocupação de que o fato dela está na máxima histórica? Porque se ela ficar renovando a máxima histórica eternamente, aí para cima, ou durante muito tempo, então você não vai se posicionar por causa disso? Então, eu acho que aquele investidor que usa mais os gráficos para tomar a decisão, talvez ele deveria ter um pouco mais de cautela. Mas aquele investidor, até porque quem opera gráfico normalmente opera mais curto, né? Mas aquele investidor que faz posições fundamentalistas de longo prazo, você pode até ter algum nível de correção nisso aí, nesses ativos que você monitora agora nas máximas histórias. Pode acontecer, mas você não está orientado para o longo prazo, porque não existe fundamento para uma semana, ou para um mês, ou nem para um ano. Você olha fundamento para bem mais para frente, né? Para olhar realmente uma posição que você quer comprar a empresa com visão de sócio. Então, veja que você acha que elas têm bons fundamentos, mas aí só faria sentido você não entrar nos ativos que você vê com bons fundamentos, sendo que você quer investir pelos fundamentos, se você entendesse que essa máxima histórica não vai ser ultrapassada. E se essa máxima histórica não vai ser ultrapassada, significa que você não acredita que a empresa tem bons fundamentos. Não é verdade? Então, no longo prazo, sim. O que talvez possa dar a entender na sua pergunta é que você está um pouco preocupado com uma possível desvalorização que te gera um prejuízo. Mas isso você não pode ter em ações, porque isso é da natureza do mercado de ações. Oscilar, ele vai oscilar. Mesmo que ela não estivesse nas máximas históricas, ainda assim você poderia comprar e ela poderia ter uma correção e você oscilar para baixo durante um tempo. Então, é importante você tentar entender se essa questão que você coloca é uma questão que te remete a um desconforto na possibilidade de dar errado o investimento ou dele descer ou ele cair durante um tempo ou se você não está realmente convicto das avaliações que você fez, entendeu? Então, assim, se você fez a avaliação, o seu investimento é de longo prazo e os fundamentos estão te mostrando a oportunidade, eu não sei por que você não faria o posicionamento, né? Tudo está condizendo. Agora é a hora de tomar adição. Ah, mas elas podem se corrigir e cair? Podem, mas é assim mesmo. Isso aí não tem como mudar, né? Não tem como prever isso aí. Não é previsível isso. Então, assim, é isso. O que você pode fazer, talvez, é se você tem uma estratégia de montar uma determinada quantidade de percentual da sua carteira nisso, você pode fazer o seguinte, você pode entrar e entrar gradativamente nelas, porque aí, se houver uma correção, você compra com preços mais baixos. Mas, quando você olha fundamento, é muito mais importante a formação de patrimônio de longo prazo. Então, você está sempre comprando e pensando nas ações como um estoque. Ah, eu tenho mais ações agora, eu tenho mais ações agora, eu tenho mais ações agora, do que, ah, o preço caiu. A não ser que o fundamento se modifique. Aí, tudo bem. Mas o investidor fundamentalista compra quando os fundamentos estão favoráveis e vende quando os fundamentos estão desfavoráveis. Ele não compra nem vende de acordo com o preço. Ele compra e vende de acordo com os fundamentos. Beleza? Então, se você tem essa dúvida, é melhor você tentar entender qual é a origem dessa sua dúvida aí, porque me parece que, se realmente, o seu objetivo é a longo prazo e você está olhando os fundamentos, eu não sei qual é a preocupação que você tem aí nesse caso. Beleza? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo hoje, de responda ao Bona, é... Pergunte ao Bona. Rápido, né? Rapidamente pra vocês. E coloquem as suas dúvidas aí. Hashtag Pergunte ao Bona. Coloque aqui na área de comentários, coloque nas mídias sociais minhas que eu vou selecionando e vou respondendo. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber mais notificações a cada novo vídeo que eu postar e entrar lá no blog de valor.com.br pra cadastrar o seu e-mail. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.